Boas tardes, tudo bem, meus queridos? Um videozinho rápido aqui para vocês, apenas um recadinho aqui do canal, você que está pensando em pedir a coletânea do ouvinte, saiba que agora as coletâneas poderão ter a sua imagem, exatamente. Então você que, ao enviar a sua seleção para a coletânea do ouvinte aqui no canal, envie também uma foto, envie uma foto, uma foto atual de preferência, para estampar a imagem da coletânea do ouvinte. Então, coletâneas com imagem. E também, uma novidade aqui do canal Alexandra Z, é um novo formato de áudio dos vídeos, de música, exatamente. Agora nós trazemos um formato diferente, com muito mais qualidade, maior detalhamento, detalhamento da música, show de bola. E também nas radiotecas, as radiotecas agora são transmitidas em 48 mil hertz, exatamente. 48 mil, maior detalhamento da música, mais qualidade do que os tradicionais 44 mil e 100, né? Então, radiotecas agora com qualidade de 48 mil hertz, para você curtir a música com muita qualidade. As melhores músicas, os grandes clássicos e as coletâneas virão com muito mais qualidade também. As coletâneas das rádios, as coletâneas das rádios serão todas relançadas e também as coletâneas do canal. As coletâneas do canal e das rádios serão relançadas no novo formato. E uma última novidade aqui, né? São as sextas-feiras, né? Hoje, no caso, teremos a estreia da rádio... Esse vídeo vai para o canal, talvez, só amanhã. Mas você já vai ter curtido, né? Agora, a estreia da rádio Synth, Synth Pop, o melhor do Synth Pop e do Synth Wave. Agora, aqui no canal, Rádio Synth, Radioteca Synth. O melhor do Synth Pop e do Synth Wave. E cada sexta teremos uma atração diferente. Na sexta que vem, teremos a rádio Jazz, né? A volta da rádio Jazz. E, na outra sexta, a Rádio Lounge. Então, teremos uma sexta, a Radioteca Synth, na outra, a Rádio Jazz e na outra, a Rádio Lounge. Ok? Então, cada sexta, uma atração bacana para vocês. E as Radiotecas Especiais de domingo vão continuar. Neste domingo, teremos U2. O melhor do U2 em homenagem ao Bonovox, que completa 60 anos neste domingo. Então, meus queridos, paz e luz a todos. Não esqueçam de deixar aquele joinha. E curtam os vídeos das Radiotecas e mandem a sua coletânea do ouvinte com a sua foto, ok? Para o e-mail que está na descrição do vídeo. Fiquem bem, meus queridos. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.